Amazônia E meu pranto feito rio se fez mar Vou embora com a viola companheira do meu canto Vou sozinho, meu caminho caminhando Vou cantando pra tristeza espantar Vou armar a minha rede Com a morena me embalar, sonhar Vou ser livre como a garça Voar livre pelo espaço Vou descer meu rio abaixo de canô Vida boa de ter tempo pra sonhar Eu vou apoiar com os fios Puto em uma casa Faz mato smartphone Vou lágrima Remote dia Amas horas, te amo com o coração Amas horas, te amo com o coração Amas horas, te amo com o coração Amas. Amas horas, te amo com o coração Yo me voy río abajo con mi canoa remando Me voy pa allá, mira que vacilón Amas horas, te amo com o coração Con mi corazón, con tu corazón, con mi corazón Yo te canto este son brasilero con 3D de emoción Amas horas, te amo com o coração Llévate la madre tierra, muestra tu fuerza que es tremenda Y yo sé que tengo razón Llevo pa allá Llevo pa allá, mira que vacilón Amas horas, te amo com o coração Amas horas, te amo com o coração Amas horas, te amo com o coração Amas horas, te amo com o coração